e olha jovem olha jovem rapá você tá mesmo aí é banhar apanhar trabalha com o boné e tudo opa tá bom não é mais para o fundo não viu fique bem mesmo fica bem aí daí você se abaixa se abaixa se morre pois é pois que bom né vinha para cá agora foi banhadeira mesmo de rio até que é perto da nossa cidade para cá eu não sei nadar tô andando de copo tá comendo o que é eu tô comendo chocolate tá comendo chocolate eu quero só um pouquinho mais calma aí tô gostando de ver essa filmagem aqui essa beleza desse rio não é para tu comer tudo não vai comer tudo não tá mais fundo não viu beleza que é lindo esse rio mais linda mulher que tá tomando banho nesse rio olha o jeito que eu tô me banhando com medo eu não sei nadar eu não sei nadar minha gente tu não trouxe a canequinha não gente eu me banho para cá eu me banhei de caneca deixa eu mostrar um pouco da paisagem do rio gente para vocês verem mais uma vez ok e a graça está aqui a graça está tomando banho vem mais para posso se aproximar mais graça aqui da câmara para o povo te ver agora vai caminhando lá para o seco tá isso cadê meu chocolate pega seu chocolate vai lá para o seco ai tu comeu tudo que fudinho vai lá mulherzinha ruim ela só no pedacinho olha aí ó é isso aí gatinho eu não te dou mais nada mais não vai vai ela a graça valeu graça graça dá um tchau para todo mundo aí gracinha beijo tchau